Oi, olha o jeito que ela vem pra chegar em mim Se a canha falou das amigas um pouco pro Pedrinho Que a morena da esquerda com um copo de gin Quer que eu tire o seu vestidinho coladinho Você, me olhando, observando, cê vem dançando Acabam da você, vem me chamando, chamando E eu, de gato, bem louco, fico imaginando Você vindo e me cavalgando, cavalgando Não para, só quero ver você descer Buscar, kit, banquete, dá pra ser Se acabar, a sorteada foi você Não para, ela me faz enlouquecer Não para, só quero ver você descer Buscar, kit, banquete, dá pra ser Se acabar, a sorteada foi você Não para, ela me faz enlouquecer Oi, olha o jeito que ela vem pra chegar em mim Se a canha falou das amigas um pouco pro Tatim Que a loirinha da esquerda fumando um fininho Quer que eu tire o seu top, o seu short de gin Você, me olhando, observando, cê vem dançando Acabam da você, vem me chamando, chamando E eu, de gato, bem louco, fico imaginando Você vindo e me cavalgando, cavalgando Não para, só quero ver você descer Buscar, kit, banquete, dá pra ser Se acabar, a sorteada foi você Na vara, ela me faz enlouquecer Não para, só quero ver você descer Buscar, kit, banquete, dá pra ser Se acabar, a sorteada foi você Se acabar, ela me faz enlouquecer Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Tchau, tchau